Fala pessoal, André aqui, beleza? E nas notícias de hoje que foram indicadas lá no nosso Discord, na aba Sugerir Notícia, pelo Ferreira M32, o Marlon e o Alan, tá? Vamos dar uma olhada aqui então nessas notícias, tá? Deixa eu abrir elas aqui para vocês, tá? Nós temos aqui a primeira delas, o filho do Bull Market, botou lá no Twitter, né? Que micro e pequenas empresas são responsáveis por 54% de todos os empregos do Brasil. Os capitalistas exploradores não são milionários, né? Renda mensal média, empregador 6 mil, deputado 33 mil mais regalias. Eu acho que é um pouco mais de 33, já está em 37, né? Esse posto acho que é meio antigo, né? Então, tipo assim, é isso que é uma parada que o pessoal não consegue entender, tá ligado? Que enquanto um cara para empreender, né? Enquanto um cara para empreender, ele tem que pegar, guardar dinheiro por um tempo, botar o capital dele lá, assumir todo o risco e demorar muito tempo para começar a ganhar dinheiro. Cara, eu demorei uns dois anos depois que eu abri... Assim, a minha empresa teve um sucesso muito rápido e eu demorei uns dois anos para ganhar uns 6 mil reais por mês, cara. Eu demorei uns dois, pelo menos mais de dois anos para ganhar 6 mil reais por mês. Ficou claro quem explora quem? Não vai ficar. No Brasil existem três tipos de empresas. Quis que pegar esse aqui para a gente dar uma descontraída, né? Empresas que o governo é dono, empresas que o governo tenta ser dono e empresas que o governo atrapalha o dono. Muito bom, muito bom. Adorei. O filho do Bull Market lá no Twitter, para quem quiser seguir, tá? E aqui, para dar uma risada, dar uma descontraída também, cara, eu achei a definição perfeita do Brasil, cara. Então, a gente tem uma mistura, né? A gente tem aqui uma convergência de quatro obras muito boas que eu venho falando para vocês que há muito tempo. Idiocracia, que é um filme muito bom, onde mostra que as pessoas inteligentes... A introdução do filme Idiocracia tem completa no YouTube, deem uma olhada. Ela mostra que pessoas que têm um QI alto, pessoas que têm uma renda boa, elas pensam muito para ter filhos, elas ficam lá se fazendo, então elas têm um filho, não sei o que lá. É muito difícil pessoas que têm uma capacidade cognitiva acima da média terem muitos filhos. Enquanto isso, eles mostram um outro casal que tem sete, oito, o cara começa a ter filho com outra mulher e as crianças já começam a ter filho muito cedo. A árvore genealógica daquela família é gigantesca, tá ligado? Enquanto os ricos não têm filhos. E o Idiocracia é isso, né? Os idiotas começam a procriar muito e no futuro, a democracia, vocês sabem, né? Ela é a ditadura da maioria. Quando a maioria for idiota, como é no Brasil, eles fazem só merda, né? E aí a gente tem aqui um episódio... A gente tem aqui o The Office, que é uma série muito boa de comédia. A gente tem o South Park, que eu vi falando para vocês que o Brasil é um South Park mal roteirizado. E nós temos aqui a ditadura aqui de 1974 do George Orwell, né? Então, se convergir todas essas quatro obras, a gente transforma aqui no estado que nós temos hoje do Brasil. O que é fantástico, é uma das melhores definições do Brasil, é essa foto aqui, tá? E aqui nós temos uma informação bem legal. Antecipe essas compras antes do reajuste do governo, tá? Faça suas compras até dia 31 do treço, no caso, hoje, né? E aproveite para economizar, né? Porque a partir do dia 1º de abril, os medicamentos vão ter um aumento de 4,5% e aqui no Rio Grande do Sul, a comida vai ter um aumento significativo também, tá? Nós temos aqui o número de nascimentos no Brasil chega ao menor patamar desde 1977, tá? Isso aqui faz tudo a ver, né? Não apenas com o idiocracia, né? Mas também com essa parada da inversão da pirâmide de nascimentos, né? Geralmente a pirâmide da idade das pessoas é assim, onde aqui na base tem mais pessoas mais novas e lá em cima tem poucas pessoas mais velhas, né? A gente está invertendo essa base, onde a gente vai ter no futuro mais pessoas mais velhas e menos pessoas novas, né? Porque o pessoal está reproduzindo muito menos. A gente está vendo que o que está acontecendo no Japão hoje, que é essa inversão da pirâmide, né? Em vez de ser assim a pirâmide, a pirâmide no Japão é assim. No Brasil, a gente está também invertendo essa pirâmide por questões muito óbvias, né, cara? Quem é que vai ter vários filhos hoje? Cara, eu gostaria de ter 3, 4, 5 filhos, cara. Se não fosse tudo tão caro, se não fosse tudo, tá ligado? Tão absurdo de preço. Como é que eu vou ter 5 filhos hoje? Como é que eu vou conseguir sustentar 5 filhos hoje, cara? É impossível, né? Então, pessoas que param para pensar, veem que a economia está uma bosta, começam a ter cada vez menos filhos. É uma coisa completamente natural, né? É mais... Geralmente é mais natural em países mais desenvolvidos, né? Mas o Brasil está começando a ver essa queda aí nos nascimentos, né? Nós temos aqui o MTST postou essa aqui, bandido bom é bandido morto, né? E, cara, eu não sei se eu tento explicar isso para a galera, né, cara? Que agora foi... Hoje é Páscoa, dia 31 de março é Páscoa, né? E o pessoal está falando assim, é bandido bom é bandido morto. E aí o pessoal fala assim, é porque Jesus Cristo era bandido, então ele merecia morrer. Mas aí que tá, né, irmão? Isso aqui foi o Boulos, tá ligado? Que postou, né? Matou a candidatura dele e tudo mais, né? Infelizmente matou a candidatura dele, porque eu gostaria que ele participasse mais e vai lá só para perder igual assim, ele já garante que vai perder. E, cara, até uma criança sabe que quando o pessoal se refere a bandido bom é bandido morto, o pessoal geralmente está se referindo àqueles bandidos que cometeram crimes absurdos, crimes ultra ferrados. Não é o bandidinho que roubou um tomate, tá ligado? Roubou um frango no supermercado, tá ligado? Mas essa galera tenta fazer essas lacraçõezinhas, porque vocês sabem, para comunistas, para esquerdistas, o único Deus deles é o Estado. Isso aqui, para eles acreditar em Jesus Cristo ou ter uma outra religião que não seja o Estado, para eles é um absurdo total e completo, né? Mas até uma criança entende que quando o pessoal se refere a bandido bom é bandido morto, se refere a crimes ultra violentos e algo do tipo e não a qualquer tipo de bandido. E todo bandido merece ser morto instantaneamente. Mas ok, cara, eu não vou perder muita energia tentando explicar isso aqui. Ó, o Rafael Gloves compartilhou aqui no Twitter, tá? Dos 300 mil empregos gerados, 94 mil foram estatais. Repito, estão implodindo o fiscal para maquiar a economia, né? Isso aqui a gente mostrou, né? No ano passado, o governo do Lula criou 600 mil empregos de funcionários públicos e agora eles estão falando assim que o Brasil criou 300 mil empregos, sendo que dos 300 mil empregos, 94 mil foram funcionários públicos. E nesse momento aqui a gente vê que a gente está indo no caminho da argentinização do Brasil, que é deixar um Estado tão grande, né? Que vai chegar ao ponto que nem cobrando o máximo de imposto possível não consegue pagar as contas, aí vai ter que imprimir dinheiro e entrar num ciclo inflacionário absurdo, tá? Então, tirem o seu dinheiro do real, dolarizem o seu patrimônio, comprem Bitcoin, façam qualquer coisa para tirar o seu dinheiro porque isso aqui, galera, depois botaram o Bolsonaro, daqui dois anos bota o Bolsonaro, ou bota a Madre Teresa de Calcutá, ou bota a reencarnação de Jesus Cristo, não importa quem vai colocar, cara. O cara não vai conseguir resolver o rombo na economia e o Estado extremamente inchado que o PT está colocando hoje, né? Fiquem ligados em relação a isso, tá? Três Estados têm mais beneficiários do Bolsa Família do que trabalhadores, né? Então, o pessoal fala tanto aí do Bolsa Família, a gente já mostrou os dados, a gente já mostrou quais são os Estados, né? Mas treze Estados dentro do Brasil têm mais beneficiários do Bolsa Família do que pessoas trabalhando via CLT. Eu fico meio dúbio, né? Porque eu sou anarcocapitalista, né? Eu vejo que a CLT é o maior crime já feito contra o trabalhador, tenho diversos vídeos criticando a CLT e por que ela é um crime contra o... por que eu considero ela um crime contra o trabalhador, né? Mas nesse caso a gente sabe que muitas pessoas simplesmente recebem o Bolsa Família e não querem fazer mais nada da vida, né? O programa que deveria ser uma ajuda temporária para uma família que está passando certas necessidades acaba sendo uma muleta eterna para certos Estados aí dentro do Brasil. Geralmente Estados com o IDH super baixo, com o QI super baixo e que vão ser utilizados como currais, não apenas intelectuais, mas também currais eleitorais aí por todo o Brasil, tá? E aí nós temos aqui principais bolsas nesta quinta-feira, né? Aqui nós temos aqui 28 de março de 2024 indo ao contrário de todos os outros países do mundo o Brasil está caindo aqui no trimestre caiu 4,53% e eu venho falando isso para vocês há muitos anos que botar o seu dinheiro na Bolsa Brasileira é, cara, matemática básica para você perder dinheiro, tá? Vou debater, vou brigar com todas as pessoas que falarem que investir na B3, investir na Bolsa Brasileira não é perder dinheiro. Todas as pessoas que falarem isso para vocês estão erradas porque nós temos números, nós temos dados mostrando isso. Se o teu rendimento na B3 está sendo abaixo do que é do que é o aumento da base monetária dentro do Brasil do que é a inflação real que o governo está imprimindo dinheiro você está perdendo dinheiro. Não importa o quanto você ganha. Eu vi um vídeo do Economista Sincero mostrando lá a carteira do canal tem um milhão de reais e ganhou 9.700 esse mês em dividendos. Perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro e está fazendo vídeo estimulando a galera a perder mais dinheiro ainda. E aí sempre vem as mesmas pessoas mas André, investir em algo é melhor ganhar alguma coisa do que não ganhar nada. Cara, tem coisas que é melhor não investir, tá? Tem coisas que é melhor não investir. Um grande abraço a todos, eu vou indo nessa. Valeu e tchau, tchau.